Lá 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 Mas eu quis, quis construir um paraíso, mas você fez um juízo, infeliz eu dei de amar, eu dei de amar, de me entregar Você ao invés de dar as mãos me oferecer os meus pés Mas eu quis construir um paraíso, mas você fez um juízo Infeliz eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que entregar Você ao invés de dar as mãos me oferecer os meus pés Fizer que eu amou na bandeira, mas você acolheu com a pureira E o rodou que só me fez fazer pena Mas abriu meus olhos a tempo de não dar chances ao sofrimento De ficar resistindo em mim, tenho força pra continuar A buscar um amor verdadeiro, onde os dois se empregam inteiro A certeza de que um amor todo dia renascerá Mas eu quis construir um paraíso, mas você fez um juízo Infeliz eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que entregar Você ao invés de dar as mãos me oferecer os meus pés Fizer que eu amou na bandeira, mas você acolheu com a pureira E o rodou que só me fez fazer pena Mas abriu meus olhos a tempo de não dar chances ao sofrimento De ficar resistindo em mim, tenho força pra continuar A buscar um amor verdadeiro, onde os dois se empregam inteiro A certeza de que o amor todo dia renascerá 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 Então... ... ...